E como eu perguntei aqui antes, o seu imposto de renda. Pois saiba que termina amanhã o prazo de entrega do imposto de renda 2019. Os contribuintes brasileiros têm somente até 23 horas e 59 minutos desta terça-feira para entregar a declaração sem a necessidade do pagamento de multa por atraso. Quem perder o prazo de entrega fica sujeito ao pagamento de uma multa de, no mínimo, R$ 165, podendo alcançar até 20% do valor do imposto devido. No início da última sexta-feira, a Receita ainda aguardava o recebimento de mais de 9 milhões de declarações. A expectativa do Fisco é de que 30,5 milhões de contribuintes entreguem o documento dentro do prazo. Vale destacar que neste ano os contribuintes tiveram sete dias a menos para entregar a declaração em comparação a 2018. De acordo com o Fisco, o prazo foi encurtado devido ao feriado de carnaval. Mas agora é fácil não declarar, né? Porque a internet possibilita, principalmente para quem tem uma declaração mais simples, é muito fácil, né? Agora, é lógico que tem muita gente que ainda não tem acesso. É fácil, mas você depende de informações de terceiros, às vezes. Então aí você precisa de senha, então está todo mundo disponibilizado na internet. Então acaba sendo um pouco complicado. Eu acho que é importante o ouvinte não duvidar o telespectador desse prazo. Porque o nosso país é arrecadatório. Os prazos para arrecadar... Para as obras ficarem prontas, não tem prazo. Para fazer a aprovação da reforma da Previdência, não tem prazo. Agora, com a Receita Federal, é bom não brincar. Eu acordei hoje cedo porque eu estou dentro dos 9 milhões que não entregaram ainda. Eu ia perguntar, mas eu não vou entregar hoje. Eu vou entregar hoje porque amanhã é até um risco, porque às vezes o sistema fica muito sobrecarregado. Eu estou desde as 6 da manhã, porque sempre falta um documentinho que você tem que buscar aqui, um outro ali e tal. E, enfim, até meio dia vai estar concluída a minha declaração. Porque brinque com tudo, mas não com a Receita Federal do nosso país. Você sabe que ela tem um sistema, que é o segundo melhor do mundo em controlar essas transações financeiras dos cidadãos brasileiros. Então, você compra o imóvel e declara certinho, porque o cartório vai informar, quem vendeu para você vai informar. Então, tem que casar tudo, qualquer coisinha maravilhosa. Os cartões de crédito, né? Cartões de crédito. Informa os seus gastos, né? Não, tudo. Então, é uma informação que o Glocko colocou que eu acho super importante. Cumprir o prazo com a Receita. Cumprir o prazo com a Receita. Eu tenho impressão, viu, Glocko? A taxa é pequena, né? Você falou que é cento e poucos reais que tem que pagar. No mínimo. No mínimo. Não, mas... O maior problema é que eu tenho impressão que você cai numa listinha negra ali depois, sabe? Não, eu tenho quase certeza disso daí. E quero fazer uma outra observação. Eu gostaria de ver. Não sabia desse dado da eficiência do sistema, do físico aqui. E é um dos mais famosos do mundo. Anseio pelo dia em que a gente verifique tal presteza também nos serviços. Porque eu vou contar pra você. Você precisando de algum serviço específico, você toma uma canseira. Porque não atende, não está fora do ar. É muito triste. Eu vou contar pra você.